Ei mané, tu já, tu já brincou muito? Quando tu era criança? Tu já brinquei? Sim De enterrar a bunda na areia? Mas nem lembro rapaz Mas tu já enterrou a bunda na areia? Não lembro não Lembra? Lembra? Não lembro não Ó Lopinho, já enterrou a bunda na areia? É? Tu já enterrou a bunda na areia? Não, nunca Tu nunca enterrou a bunda na areia não? Não, nunca Mas tem vontade? Tem vontade não Ah, tá, tá, pô Ei mané, e aquele dia o suco foi bom com sua porra, não foi? Rapaz, aquele suco rapaz Hã? Eu vou te falar o bicho Era sal vivo E tu bebeu? Eu bebeu um pouquinho bicho Mas... Mas tu viu, não foi? Não foi? Ih, deu mal para eu depois Depois deu ruim Deu ruim Pô Pô Ei, rapaz Tu já brincou empurrando carrinho? Limão? Rapaz, não lembra, né? Tu pode empurrar nesse carrinho? Rapaz Não sei, você é madinho, você é gordão Por que? Aí eu não sei se eu posso, né? Mas dessa maneira, hein? Mas eu posso empurrar um pouquinho, né? Você vai empurrar no diabo Sai fora, mané Mas tu vem safado Mas você não vai querer empurrar nem eu Eu vou empurrar atrás Aí mané, atrás de mané Oxê Né mané? Aí depois eu empurro, é? Aí dedo Ei mané, tu pode com eu? Rapaz Ah Tu pode ou não? Eu vou fazer um teste se eu empurro Não, vai empurrar o diabo Não, vai empurrar o diabo Vai empurrar, mané Ele não faz muita pertença Eu vou empurrar, eu vou tentar assim que dá para eu empurrar, né? Não, vamos fazer assim Eu sou madinho, tu é gordo Não, mas você vai empurrar no diabo Mas eu não vou ver Mas eu vou ver se eu... Não, você vai empurrar o carrinho O carrinho, você vai empurrar o carrinho assim Se você não puder com eu Aí eu empurro em você É Se você não puder com eu, eu empurro em você Eu vou empurrar atrás também Eu vou empurrar atrás De quem? Galeno? Ai dentro Não, não Ai gente, galeno Ó menino, se tu não puder com eu, eu não vou ter que empurrar Aí eu empurro E se eu empurrar? Hã? E se eu empurrar? Aí eu fiz, ó Aí fiz, ai Vai, 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 vai Vamos embora Vai, 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 vai Opa galeno Que mãe Agora, se eu, se eu não empurrar Eu acho que eu empurro Você vai empurrar no diabo Por quê? Vou empurrar, viu? Você está vindo empurrar Vai dentro Vai Eu vou empurrar e dentro Ai Vou empurrar dentro Você vai quebrar carroça Oi Você vai quebrar carroça Por quê? Empurra mais não Se eu, se eu empurrar já está Eu empurro Empurra, mano Empurra, mano Vai, vai, vai Bora, bora Eu vou empurrar e dentro Não sai não, homem Poxa, está freado Empurra, homem Poxa, está enfreado Está enfreado Está não Está enfreado É porque eu sou gordo Empurra, pois você está aqui mesmo Pera aí, mano Senta aí para empurrar Senta aí para empurrar Senta aqui Você não está conseguindo Não Senta aqui Senta aqui Não Senta aqui, senta aqui Além de empurrar, eu nunca sou fraco Rapaz, tu é doido Você quer queira Não se eu empurrar Você quer queira Vem, calma Senta aqui Desça aqui Desça aqui Um pouquinho Não Para trocado Vai, vai, vai Vai, mulher Senta Ei, para trocado Não dói não, mas está um pouquinho Para empurrar Senta aí, sente Quem não sente aí? Senta aí Galera Senta aí Ai, galera Pode sentar Eu não sentei, ele não sentou não Não, mas eu vou lhe pegar curma aqui na peste de um carrinho dele É, mas eu vou andar com ele e você andou comigo Eu não sentei, você não pode andar Não É? Você não pode andar comigo Senta, não pode andar com você Mas não, eu não pude andar mais e empurrei Empurrou o que? Ai, calma Vai, senta aqui Senta Senta É só um pouquinho Vou ler até Lopim Senta Senta aí Pode sentar Senta aí A empurradinha A empurradinha, tá bom? Pode sentar Pode sentar Pode ficar sentado Aí, galera Você vai brincar de criança assim no primeiro? Ó Lé, moné E aí, pera E aí, pera Ei, moné Ei, moné A empurrada é forte Ei, moné A empurrada é forte Ei, moné Ei, galera É Lopim Quem você que acha da empurrada? Tu quer sentar Lopim Para empurrar e tu também? Empurrando, mas Tão de mané Oxê Eu empurrei em mané Que o mané foi parar lá do outro lado Não foi, mané? Ei Ei Ah, pois bem Ainda fui a voar do outro lado E eu empurrei nele sem Ele não E ele ficou só inquietinho Vai te arrumar, mano Vai te arrumar, mano Vai te arrumar, mano Vai te arrumar esse Tá vendo aí, Lopim? Não pode dar assadinha mané, não Porra de tudo Todinha Pois é isso aí, galera Vamos vir aqui com o mané Vocês pedirem mané muito nos vídeos Mané, fala um pouco Pessoal que você mora longe, né? Muito longe Eu moro muito longe, pessoal Não dá para mim que daí Mas eu vim todo dia É Porque não dá mesmo Mas sempre em oito e oito dia Eu estou aqui na palestra Brincando mais nós aí, né? Brincando Eu tenho que lascar o povo Deixar que eu vou caçar aquele Lasque ele Vai caçar, mané? Vou caçar aquele Lasque ele Que nem tu foi lascado É Menino já foi lascado uma vez Ei Que nem tu foi lascado Foi Mané, tu não já foi lascado? Por isso que me contaram É Que disse Menino, aquele velho Eu vou te falar Aquele velho do viagem do mar É, menino É arrombado É toda a sua frente Toda a rua Vai, Lopim, está arrombado, Lopim? Eu tenho lascado, mané Diga, Lopim Diga, Lopim Porque eu não estou andando Mas tem essa dona da vara Dando seu espinhaço Né, Lopim? Mas vai andar Vai andar, né? Ele está andando Ele anda na frente e atrás dele Está pro mandeiro Aí desse também Pois é isso aí, galera Vamos parar por aqui o vidinho Mané já veio Torei o mané aqui de novo Né, mané? Eu torei ele também Eu atendei o toro no altinho Se inscreva aí no canalzinho da gente E vamos que vamos